Obrigado, cara Presidente. Bem, pelo partilhado aqui, eu acho que o Partido Popular Europeu devia mudar de nome e designação para Partido Populista Europeu. Porque quando fala em animais e está muito preocupado com os animais de pecuária, não vejo esta dimensão, esta vontade de produzir os animais, quando se fala da revisão de toda a legislação em torno do bem-estar animal. Zero. Não há nada que tenham feito para pôr a legislação na mesa. Zero. Depois, quando falam de biodiversidade, de produzir a biodiversidade, tão preocupados com a biodiversidade, quando foi a lei para o restauro da natureza, zero. Foram aqueles que se aliaram à extrema-direita para tentar rejeitar esta proposta. Zero. Depois, quando falam de agricultores, também muito preocupados com o mundo rural e com os agricultores, quando é para apoiar os pequenos e médios agricultores, quando é para apoiar verdadeiras medidas para expandir a agricultura regenerativa, zero. Apoiam a PAC, a política agrícola comum, que constrói toda esta intensividade nas monoculturas. Portanto, a credibilidade do Partido Populista Europeu nesta matéria é zero.